Qual o limite nosso como líder para ajudar uma pessoa, um jovem, alguma coisa assim? Às vezes o jovem tem uma atividade, seja qual for, me lembro meu filho Juninho, quando tinha uma chopada para ir na universidade, na PUC, falou, pai, não vou lá, meus amigos, pai, eu falei, pô, não vai, cara, você não é preparado para esse negócio, isso não é legal, não é ambiente para você, você não foi drenado para isso, essa galera vai encher o pote, o negócio deles é ir para a cama do motel, e aí você bota um negócio na tua bebida, tu não está preparado para esse negócio? Não, pai, papai, aí eu cheguei e falei, mano, você que sabe. E aí quando eu falei você que sabe, a Bíblia fala assim, tudo me é listo, mas nem tudo me convém. E aí o próprio Juninho, meu filho, teve o discernimento e o bom senso para dizer, cara, eu acho que realmente não vou, não é o meu lugar. Entenda você que é líder de jovem, adolescente, alguma coisa, a Bíblia fala, nem por força, nem por violência. Não é você que vai ficar impondo o que deve ser feito ou não, porque a pessoa vai fazer escondido. A gente precisa ensinar em amor e colocar a responsabilidade, apresentar os fatos, aí Deus vai ficar triste, Deus não, Deus vai ficar triste, sou eu se você for, Juninho, você vai tomar uma lapada lá nesse negócio? Então, ser sincero, ser honesto, porque a garotada é garotada boa. Paulo disse a Timóteo, Timóteo, fica ligado, ninguém despreze a tua mocidade, viu? Você é um menino mais jovem, maneja bem a palavra, a mesma coisa, essa palavra vai para você, jovem, que às vezes tem uma liderança que fica pesada, você tem às vezes um líder que acha que tem que ser o pai, que o cara não tem. Mais amor e menos pancada, gente. Vamos amar essa garotada, eles precisam ser amados, mais do que o mundo tem amado, hein? Será que você tem feito isso?